Crianças e adolescentes também são alvo principal do projeto Atleta Solidário, inclusive quem tem necessidades especiais. O Atleta Solidário, nós iniciamos em 2006 e a partir de 2007, aqui em Barueri, com essa parceria com a Prefeitura Municipal de Barueri, e cedendo os espaços públicos para treinamento. Esse projeto, ele vem promover a inclusão social das pessoas, da família e com o filho deficiente. Hoje nós atendemos deficientes físicos, sensoriais e mentais, para caminhada e corrida e melhora do seu quadro clínico, e melhora nas atividades desportivas, através da prática de exercícios físicos, convivência com outras pessoas encaminhadas e corridas de rua. Enfim, nós promovemos a inclusão social das pessoas com deficiência. Hoje, aqui em Barueri, nós temos 1.500 deficientes, nessa condição, que já estariam prontos, aptos a iniciarem a atividade esportiva. Nós estamos já ampliando esse projeto em parceria com a Prefeitura. Acreditamos que até o final do ano, início do ano que vem, esses 1.500 deficientes já estarão na prática desportiva no município. Esse trabalho é um trabalho que muda a vida do deficiente num todo. Tanto a questão física, a questão motora, a questão social de integração. Ele tem a autoestima melhorada, ele tem a integração com a sociedade, com a família de melhor tamanho, com a validação do projeto. Então, é de suma importância para o aluno. E se tivesse mais professores voluntários, era só nos procurar através da Secretaria de Esportes de Barueri ou através da Fundação Orte para pegar as informações que está vindo no projeto. Seria ótimo. Agora ele já desenvolveu bem, porque ele não andava quase bem, ele tinha dificuldade para falar. Agora já não tem mais, né, Silvia? Está bem desenvolvido a coordenação motora dele. O médico dele até achou que ele está melhorando o quadro dele do problema. Esse projeto ajuda muito a gente, principalmente quem é deficiente, né, porque tem pessoas já qualificadas para cuidar da gente. Eu tenho três medalhas. Está sendo ótimo pela saúde da minha filha. Ela tinha convulsão, não está dando mais. Ela tinha crise de bronquite, não está dando mais. Esses nossos alunos, esses nossos usuários, eles chegaram, por exemplo, nós temos cinco que chegaram no final do Parolin, de Pequim. Então, o quanto nós crescemos com eles de 2006? Lógico que a nossa meta é a Paralimpíada, mas eles participam dos Jogos Nacionais, dos Regionais, dos Municipais e com metas. Então, para o aluno chegar a uma bolsa atleta, ele precisa estar entre o primeiro, segundo e terceiro lugar na faixa etária e na modalidade que ele disputa. Hoje nós temos já oito deficientes com o Bolsa Atleta, participando, competindo e recebendo recursos do Bolsa Atleta. Então, nós olhamos o quanto foi esse desenvolvimento em pequeno tempo. Basta investir, e é tão pouco o que nós investimos, o ganho que nós pudemos proporcionar. Quem tiver um filho hoje em casa, precisando de atendimento e queira iniciar atividades esportivas, pode procurar a Fundação Orsa pelo telefone 2175-7500 ou no site www.fundacionorsa.org.br ou pessoalmente aqui no Parque Municipal, nas segundas, quartas e sextas. Música Música